Ora, saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e sejam bem-vindos a uma atualização mais tardia que o normal da loja do Fortnite. Não dei para fazer antes, portanto esta vai ser a atualização para o dia 9 de 12 de 2019. Daqui a 25 minutos teremos então uma nova atualização, um novo vídeo, mas agora vamos analisar esta loja, portanto. Muito fácil, temos aqui então o guarda do nariz vermelho, continua cá. Portanto, o machado doce, viva cá, o ternalcon chegante, saqueadora do nariz vermelho, aquela skin que toda a gente cria, guarda do nariz vermelho, continua um bocado, depois a sushireta está na volta, parte do conjunto de sushi, apresentado na temporada 5, 800 V-Bucks, é este o som dela, depois também temos o peixe voador, sempre fresco, com glider, temos a Master Maki, que é um estilo alternativo, e esta mochila. depois temos aqui o mestre sushi. Esta mochila está assim, e não tem estilos alternativos, não é? depois o corvo está de volta, portanto o mestre fundo da escuridão, apresentado na temporada 3, foi a minha primeira skin de comprada na loja, temos aqui então o corvo. temos a defastação, estas asas e este rasto da fumaça, rasto pequeno, penas sombrias, temos aqui também a picadeta, pico de ferro, e a voadora emplumada. no caso é um dos gliders bem, daqueles simples, standard, é um dos melhores idos. depois o Maverick, está de volta, agora tem estilos personalizáveis, portanto este e também este. equipa cobra, apresentado na temporada 5. temos o quebra-gelo, um ótimo modo de conhecer os outros combatentes, não é? e é parte do conjunto ártico, deitado na temporada 1. temos também a traíra, não dês as costas para ela. o vídeo vermelho, o estetato da temporada 9. e de 200 V-Bucks. depois temos o ritmo tropical, entra no ritmo de verão, apresentado no capítulo 2, temporada 1. também uma guitarra em forma de lama. puxa uma cadeira, portanto, a diversão está muito fixe. 200 V-Bucks. e depois também temos a galera do cowboy. portanto, S da Sola da Ota, apresentado na temporada 6. portanto, esta é a loja para o dia, portanto, 9 de 12 de 2019, daqui a 20 minutos, temos uma nova loja, não se esqueçam de usar o meu código netweb, para me ajudar em mim, e eu vos poder trazer, e o meu eixo. estou um bocadinho constipado, é verdade, e pronto, daqui a alguns minutos, temos um novo vídeo. eu sou o netweb, espero que esteja tudo bem com vocês, até já, netweb is off, abraço.